Os Provérbios, capítulo 27 Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Que um outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. A pedra é pesada, e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. O furor é cruel, e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. O óleo e o perfume alegram o coração, assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Ser sábio, filho meu, e alegra o meu coração para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor àquele que se obriga pela mulher estranha. O que pela manhã de madrugada abençoa o seu amigo em alta voz, lhe o será imputado por maldição. O gotejar contínuo em dia de grande chuva, e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Tentar moderá-la será como deter o vento ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é aprovado pelos louvores. Ainda que repreendas o tolo como quem bate o trigo com a mão de grau entre grãos pilados, não se apartará dele a sua estutícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre. E durará a coroa de geração em geração? Quando brotar a erva e aparecerem os renovos, e se juntarem às ervas dos montes, então os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo, e a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para a sustento da tua casa e para a sustento das tuas servas.